Vamos falar de dinheiro? 200 milhões! Tá bom pra você? É a movimentação da casa... Ah, todo mundo quer, né? A movimentação na casa de lotérias em Três Lagos tem sido intensa devido ao prêmio da Loto Fácil de Independência e da Mega Sena. Rapaz, eu esqueci de fazer da Mega. Fiz a Loto Fácil, não fiz a Mega. Oh, meu Deus do céu! Veja na reportagem da Ana Cristina Santos. Já pensou em ganhar 200 milhões de reais? Pois é, esse é o valor do prêmio da Loto Fácil da Independência. O sorteio será neste sábado. E a Mega Sena também está com prêmio acumulado e vai pagar mais de 85 milhões de reais. Olha só, Ana, pra esse final de semana a gente vai ter mais de 350 milhões em prêmios. A Loto Fácil está acumulada e a Loto Fácil está acumulada em 200 milhões e alguém vai levar esse prêmio, porque ela não acumula. Alguém tem que ganhar. Se ela não sair no 15 pontos, ela tem que sair no 14, no 13, no 12 ou no 11. Alguém vai levar esse dinheiro. E a Mega Sena também acumulou pra sábado os apostadores agora da Mega Sena. Ela é três vezes por semana, ela vai correr só no sábado. Então vai ter tempo pra fazer tua aposta com tranquilidade, pra escolher os números e pra jogar. 85 milhões. E também tem a mais milionária. Se ela acumular, são mais 71 milhões em prêmios. Só esses três jogos passam de 350 milhões. Apesar de ser a Loto Fácil da Independência, o prêmio não é sorteado no dia. Porque todo mundo confunde. Porque a Loto Fácil da Independência todo mundo já liga com a data. Só que não. Você vai ter mais dois dias pra apostar. Você pode apostar na sexta e no sábado. E aí a gente tem um atendimento diferenciado no sábado. Aqui na lotérica, um, a gente vai até as 14 horas. E na lotérica, dois, até as 13 horas. Qual que são os valores hoje pras apostas, hein? Olha só. A Loto Fácil, você começa apostando com 3 reais no jogo de 15 dezenas. Com 16 dezenas, 48. Com 17, 408. E assim sucessivamente. O máximo que você pode jogar são 20 números. Custa 47 mil reais esse jogo. E não existe uma fórmula mágica para acertar nas loterias. Mas o dono desta casa lotérica dá algumas dicas. A dica que eu sempre dou é o seguinte, que as pessoas escolham o jogo com mais números. Claro que ela sai também com 15. Mas você, quando você faz com 16, com 17, com 18, com 19, você tem mais chance. Se você está aumentando a sua probabilidade de levar o prêmio. Então, quanto mais número você jogar, tanto na Mega, na Quina, em todos os jogos, maior é a chance de você levar o prêmio. Então, sempre que a gente fala assim, dá um estudozinho, dá uma olhada nos números, vê como é que está. E aí, escolha seus números. E na Loto Fácil também, tem uma dica que eu vou dar. Faça também sempre algum jogo. Vai lá jogar 10 joguinhos lá de 3 reais, 30 reais. Faça dois, surpresinha. Marque lá oito, e dois você deixa para ser surpresinha. O que é a surpresinha? A máquina vai emitir o jogo para você. É muito bacana essa forma da Loto Fácil. É uma boa dica que a gente dá para vocês. Muitos apostadores preferem tentar a sorte através dos bolões, pois acreditam que tem mais chances de ganhar. Os dois, a probabilidade tem igual. Mas aqui que eu falei, conforme você pode fazer uma aposta individual, você pode apostar com 15, com 16, com 17. E no bolão, a gente faz sempre o que? O bolão com mais dezenas. Por quê? Para melhorar a nossa chance de pegar um prêmio. Então, o bolão é uma dica legal, mas também se você tem o teu joguinho que você está seguindo, pode trazer ele e fazer também que, quem sabe, né? Está lá no bolso, já está na mão e vai deixar de fazer e depois tem um prêmio lá. E aí, como é que faz? Diferente da Mega Sena, a Loto Fácil não acumula e os 200 milhões de reais, segundo o dono desta lotérica, devem ser rateados diante da quantidade de apostas. Não tem dúvida. 200 milhões, né? Se você dividir isso, vamos supor que dê 10, 12 ganhadores, né? A Loto Fácil, ela divide bastante. Isso eu acho muito bacana na Loto Fácil. esses 200 milhões devem ser divididos para várias pessoas. Não vai ter um só ganhador porque a cada 3 milhões e meio há uma probabilidade de levar o prêmio. Então, você imagina que é o Brasil inteiro que está jogando. Quantos milhões de pessoas não jogou? Então, ele vai ter mais ganhador, com certeza. Não vai ter um ganhador. Eu acho muito difícil ter um ganhador só que é muito raro, principalmente nessa aposta de sábado que a Loto Fácil faz a independência. Pode ter? Pode, mas é muito difícil. Eu acredito que vai ter mais ganhadores nela, com certeza. Devido aos prêmios que estão com valores que são de encher os olhos, como o da Loto Fácil e também da Mega Sena, as casas lotéricas de Três Lagoas estão lotadas. São os Três Lagoenses querendo ganhar esse prêmio e quem sabe ter a chance de ser um milionário. É o caso do aposentado Amaury Roberto Andrade, que já garantiu a sua fezinha. É o jeito, né? Quem sabe? Tem que fazer uma fezinha, né? Faz quantos jogos? Não, eu faço só um de cada vez. Se tiver que ficar milionário? É com um mesmo. E tem gente que faz cálculos e mais cálculos para tentar acertar os números das loterias. É o caso do seu José Silva de Souza Melo, que ainda vai fazer o jogo, mas já foi até a lotérica para conferir os últimos resultados para fazer as contas. Isso, aí eu pego o último número do solteiro para estudar os dez números que ficou anterior, que eles vão soltear um tanto, uns sete números e deixar três. Eu vou tentar jogar dez números errado, acertar os quilos, não sorti hoje, ficar com os quinze. Está quebrando a cabeça, vai fazer os cálculos para ver se dá... Isso mesmo, aí é o trabalho que a gente tem que fazer, né? E vamos ver o que dá. Boa sorte. Obrigado. O dono desta lotérica é outro que faz questão de estudar os números. Para você ter ideia, eu fiz um jogo aqui com dezenove dezenas, ficou seis números fora. Eu fiz um jogo super diferente com dezenove dezenas. Eu fiz um estudo totalmente diferente. Por quê? Para buscar um prêmio. E esse jogo eu levei quase cinco dias para fazer o estudo dele. Claro que não foi o dia inteiro, foi lá duas horas por dia, três horas por dia, mas eu levei quase cinco dias para chegar no jogo que eu achei que era o ideal. Por quê? Porque eu estou fazendo ele com estudo, com fórmula, com fechamento. E aí a coisa fica mais difícil. E tem um monte de gente que faz isso. Tem muitos clientes que é estudioso de jogos e eu gosto também de mexer com números. Então a gente faz um joguinho com muito carinho. A maioria dos nossos jogos são jogos feitos com estudo e geralmente tem lá uma ou duas surpresinhas.